Bom dia turminha linda do segundo ano, meus amores, bom dia meus príncipes e princesas Tia Gi veio hoje gravar esse videozinho, nossa aula não será online Porque tem um trabalhinho de geografia que tia vai passar pra vocês, valendo nota pra primeira unidade Então tia tá passando esse videozinho, aquela mamãe que fica com alguma dúvida sobre o trabalhinho Entre em contato no número privado de tia sem problemas, tá ok? Então a gente parou na aula passada na página 21, que foi essa página aqui que tia mudou pra casa Sobre a escola, sobre a sala de aula Hoje a gente vai pra página 22, onde tem assim, ó O aluno na sala de aula, é um trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima, presta atenção Quando Dona Cecília Paim perguntou se alguém queria ir ao quadro negro, escreveu uma frase Mas uma frase que fosse a invenção do aluno, ninguém se atreveu Mas eu pensei uma coisa e levantei o dedo Que ia tá na página 22, essa aqui ó, pra vocês acompanharem Quer dizer, saí da carteira e me dirigir para o quadro negro, enquanto ouvia orgulhoso o seu comentário Vocês viram? Logo o menorzinho da turma Eu não alcançava nem a metade do quadro Peguei o giz e caprichei na letra Faltam poucos dias para chegarem às férias Olhei para ela, vendo se havia algum erro Ela sorria contente e sobre a mesa existia o copo vazio Vazio, mas com a rosa da imaginação, como ela dissera Talvez porque Dona Cecília Paim não fosse bonita Era raro alguém levar uma flor pra ela Voltei para minha carteira contente da minha frase Contente porque quando as férias chegassem Eu ia passar para burro com portuga Passear, perdão Eu ia... Cadê? Eu ia passear para burro com portuga Depois apareceram outros decididos para escreverem uma frase Mas o herói tinha sido eu Então, ó, esse trechinho aqui do livro Do livro meu, é de Laranja Lima O menorzinho da turma, né? Como ele frisou Onde a professora chama, né? Uns coleguinhas, algum coleguinha Para ir escrever uma frase no quadro Ninguém quis por vergonha, por medo de errar a frase E ele levantou o dedinho e foi escrever essa frase Zé, né? O nome dele é Zé Ele foi escrever uma frase por medo, né? Pensando que tinha alguma coisa errada Mas não tinha E ele, ó, a professora ficou bem orgulhosa dele Porque ele tinha escrito a frase A frase foi a seguinte Faltam poucos dias para chegarem as férias Então, Zé, Zé, Zé Foi um herói Porque ele encorajou outros alunos A irem também participar Da fazer a frasezinha no quadro É, às vezes, quando tia chama, né? Alguém, ah, tia, quero ir não Tô com vergonha, tô com medo de errar Não, aqui a gente tá na sala de aula para aprender Tia aprende com vocês E vocês aprendem com tia É uma troca que a gente tem A gente faz uma troca de conhecimentos Eu aprendo com vocês Vocês aprendem comigo E a gente se aprende juntos Bora lá? Aí aqui tem, ó A atitude de Zé Embora os seus colegas É participar da atividade proposta Você gosta quando seu professor Pede para falar Ou ir à frente E escrever no quadro Então, quando tia G Tá comentando algum assunto Quem sabe É tão bom, né? Vocês levantam o dedinho Participam Tia ama essa interação Essa participação de vocês Espero que vocês continuem assim Na página 23 Tá falando sobre Planta e maquete de sala de aula Preste atenção Como a gente tá vendo Sobre sala de aula Planta e maquete São diferentes A maquete é um modelo Reduzido de um cenário Ou de um edifício Geralmente Tem em empresariais Quando a gente A mamãe ou o papai Vai comprar algum apartamento Então tem um desenho ali Daquele prédio Do que vai ter no prédio Piscina Área de lazer Tudo ali em tamanho reduzido É o prédio Que vai ser construído Em tamanho reduzido Então a planta da sala de aula É a mesma coisa É uma sala de aula O desenho de uma sala de aula Em tamanho reduzido A diferença da planta Pra maquete É que na maquete A gente tem que criar Os objetos Pra fazer Tornar o ambiente Aquele ambiente ali Real Meio que real Quando se trata De uma sala de aula A gente vê o que Numa sala de aula Que ia estar aqui Na salinha de aula Deixa eu mostrar pra vocês Então a gente vê As carteiras A gente vê o quadro O lixeiro Que tá ali Ventilador Então a gente tem que Reproduzir a sala de aula Da maneira com que ela é Pois bem Aqui ó Nessa maquete Aqui Tem assim As salas de aula Podem ser representadas Por meio de desenhos E fotografias E também por meio De uma planta baixa Como a vista Na unidade 1 E de uma maquete Planta baixa Pode representar Um lugar Como a sala de aula Uma casa Ou um estabelecimento Comercial Uma loja Em tamanho reduzido E é diferente Porque ela é vista De cima Para baixo Então a gente tem Essa visão A foto É tirada sempre De cima Para baixo Esse ponto de vista Recebe o nome De visão vertical Veja alguns exemplos De algumas plantas De sala de aula Então aqui ó Tem a primeira Salinha de aula Onde a mesa Do professor Está no centro E as cadeiras Dos alunos As carteiras Estão ao redor Essa aqui ó Onde a sala A mesa do professor Está na frente E as cadeiras Enfileiradas Uma atrás da outra Aqui ó O professor Na frente E as cadeiras Também Meio que circulares E tem essa aqui Também Estão vendo aqui Então dessa atividade Aí vocês vão Marcar um X Qual a sala Que mais se parece Com a sua Esta aqui Circular Esta daqui ó Esta ou esta E eu já vi Qual era Vocês vão ver Qual a que parece Com a de vocês E vocês vão Marcar um X Aqui na página 24 A gente vai fazer Também agora A página 24 Tem assim ó Agora observe A imagem a seguir Ela representa Uma sala de aula Em tamanho reduzido Construída Com caixinhas Papelão Tampinhas E outros objetos Esse tipo De representação Recebe o nome De maquete E permite A observação Das três dimensões Dos objetos Permita que você Perceba A altura A largura E a profundidade Então aqui ó Essa salinha de aula Que foi feita Numa caixa De papelão Estão vendo Uma caixinha De papelão Aqui ó Pra fazer as mesinhas Usou-se Caixas de fósforo Estão vendo Pra representar As mesinhas Dos alunos O birô Da professora Olha o quadro Que interessante Bem legal Também ficou o quadro O lixeiro Até cortininha Essa pessoa aqui Que fez essa maquete Representou Perfeita representação Ótimo Então aqui no jogo Rápido Tem assim ó Observe as imagens Ampliadas De dois elementos Apresentados Nessa maquete Aqui Escreva abaixo De cada imagem O nome do objeto Correspondente Esse objeto aqui Esse baldinho aqui Que tá aqui ó Na sala de aula Aqui Estão vendo ele aqui em cima Aqui é o tamanho dele Estão vendo A foto ampliada Representa o que? O lugar onde a gente joga Os lixos Caixinha Pacote de biscoito De salgadinho Representa o que? O lixeiro Muito bem Vocês vão escrever Aqui embaixo E a outra Essa parte aqui ó Que foi feita Com as tampinhas As Perdão As caixinhas de fósforo É o que? Tá representando o que? As carteiras Então vocês vão escrever aí Carteiras dos alunos Na página 25 Tem uma atividade Que o Tiagy Vai passar pra vocês Que vai valer a nota Da nossa provinha Da unidade 1 Preste atenção De geografia Aliás A prova não Perdão gente Eu ia ajeitar com a cabeça Vai valer Um pô Vai ser parte da nota Do nosso teste De geografia Da unidade 1 E ela vai fazer o teste Porém O teste valerá A metade da nota Porque a outra metade Vai ser Essa aqui ó Que vocês vão fazer Vocês vão elaborar Uma salinha de aula Também Uma maquete Representando a salinha de aula Que é essa aqui ó Vocês vão pegar aí Os seguintes Os seguintes Objetos pra fazer Uma caixa de papelão Uma caixa de sapato Pode ser uma caixa de sapato Tampinhas De garrafas Garrafa pet Pode ser também Caixinhas de fósforo Cola E vocês vão usar aí A imaginação de vocês Junto com a mamãe Lógico Vocês vão elaborar aí Junto com a mamãe Uma maquete Da sua sala de aula Não precisa ser grande De marrão Coloca a tia Só tem umas quatro caixas Pronto Representa As cadeirinhas Usa uma Pra fazer o Virou de tia Gisele Usa um pedacinho De papel Pra fazer o quadro A tampinha Pra fazer o lixeiro Vocês vão caprichar aí Aqui ó Nessa página aqui Tá explicando Bem direitinho Como vocês vão fazer Essa maquete Tá ok? Então qualquer dúvida Que a mamãe tiver A mamãe vem Pergunta a tia Gisele Tia Ah, eu fiquei com dúvida E tal Como é pra fazer Essa maquete Tia Gisele vai explicar Direitinho É importante que vocês Realizem essa atividade Porque vai compor A nota do teste Da primeira unidade Tá ok? Vamos pra nossa Linha de história Tia Gisele vai acabar aqui Porque senão fica um vídeo Muito longo Então eu vou gravar Outro vídeo Pra vocês Sobre a nossa linha de história E sobre os documentos Tá bom? Beijos